O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a votação para a Câmara dos Deputados do Estado de Sergipe em 2018 seja recalculada. E isso pode mudar muita coisa na bancada sergipana. É que o TSE caçou o deputado federal José Valdevan de Jesus Santos, conhecido como Valdevan 90. Ele foi caçado por Caixa 2. Eu sou Henrique Amaral e o Então É Isso começa agora. Roda a vinheta! O TSE considerou que teve muita coisa errada na campanha do José Valdevan para a Câmara dos Deputados em 2018. O plenário manteve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Para o TRE, a campanha dele teve arrecadação e gastos ilegais de recursos. Ou seja, Caixa 2. O que aconteceu foi o seguinte. O José Valdevan se aproveitou de depósitos feitos por laranjas para usar na campanha dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral. Deixa tudo mais fácil para a gente, ministro Banhos. De fato, o candidato declarou gastos de campanha na quantia de R$ 352 mil. Porém, há indícios de que foram utilizados mais de R$ 551 mil, aos quais somente R$ 90.300 fizeram parte da declaração como dívida de campanha. Desse modo, as circunstâncias apontam para a utilização de mais de R$ 460 mil em recursos e despesas não declarados. Bom, o TSE também determinou que os votos recebidos pelo José Valdevan sejam declarados nulos. Com isso, toda a votação para a Câmara dos Deputados no estado de Sergipe em 2018 vai ser recalculada. E aí, a gente pode ter alterações na bancada sergipana na Câmara dos Deputados. Então é isso. Fou com alguma dúvida? É só procurar a gente nas redes sociais do TSE ou no nosso YouTube. Valeu! E aí, a gente pode ter alterações na bancada sergipana 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 na banc